Olá pessoal! Bem-vindos a mais um Dicas de Inglês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos dar uma dica muito importante de pronúncia em inglês. Bom, nós estamos aqui então com mais um Dicas de Inglês. Se você ainda não segue nosso canal, se inscreva, deixe aqui nos comentários alguma sugestão, algum pedido, né? Se você tem alguma dificuldade em inglês, deixe aqui nos comentários que nós estamos lendo todos os comentários e anotando todas as sugestões pra justamente ajudar você aí em casa que está com a dificuldade e que gostaria de saber mais dicas de inglês e praticar um pouco mais as dicas de inglês. Então, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre pronúncia. Nós já fizemos aqui um vídeo, eu vou deixar em algum lugar aqui linkado pra você assistir o vídeo se você ainda não viu. Mas quando nós falamos de pronúncia, sempre tem algumas regras, algumas coisas que nós precisamos pesquisar e tentar praticar. E é justamente o que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, pra você poder aí aperfeiçoar um pouco mais a sua pronúncia em inglês. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre silent letters em inglês. Exatamente. O que seria silent letters? Seriam letras mudas. Então, aqui esse vídeo eu já vou começar com um pedido pra você. Se você que está assistindo esse vídeo, não tiver aí um caderninho e uma caneta ou anotando aí no seu computador, onde quer que seja que você queira anotar, por favor, eu vou parar aqui. Vamos parar esse vídeo agora pra você ir lá pegar um papel, uma caneta, abrir aí qualquer coisa no seu computador pra você poder anotar as nossas dicas desse vídeo, que são importantes. Quando vocês terminarem de assistir nesse vídeo, vocês podem procurar no Google o que é silent letters em inglês. Importante para procurar esse formato, silent letters in English. Se você colocar ali nas imagens do Google, silent letters in English, você já vai encontrar uma variedade de tabelas, ilustrações, com as palavras que geralmente têm essas letras mudas. Então, você vai aí fazer uma pesquisa também pra você saber quais são essas palavras, porque são várias. Aqui no vídeo de hoje, nós vamos dar algumas das regrinhas que você pode seguir pra você conseguir aí lembrar quando que essas letras não são pronunciadas, mas o ideal é você fazer uma pesquisa de quais são as palavras e tentar aí meio que memorizar, absorver um pouco mais pra você conseguir lembrar essas palavras na hora de você fazer a pronúncia e não cometer o erro de pronunciar a silent letter, né? A letra muda nessas palavras. E quando nós falamos sobre silent letters, não tem aí realmente uma regra específica. O que nós podemos fazer é aprender as combinações das palavras que têm essas letras mudas pra facilitar um pouco mais na hora da pronúncia. Antes das regras, vamos praticar algumas palavras. Como você pronunciaria esses... esses duas palavras? Eu não estou ouvindo com uma voz mais alta. Como que é? Mais uma vez? Não entendi, senhor. Não entendi. A letra B em essas palavras é uma silent letter em inglês. Então, a pronúncia dessas palavras seria... E essa outra palavra, como você pronunciaria? Tente, em voz alta. A letra D na não é se palavra é uma silent letter. Então, a pronúncia seria... Wednesday. Wednesday. I work from home every Wednesday. Wednesday. Uma outra palavra para vocês tentarem é... Como você fala essa palavra? A pronúncia seria... Foreign. Bom, então aqui, nesse vídeo, nós vamos dar quatro regrinhas, se é que podemos chamar dessa forma. Então, quatro regras que você pode pensar para você conseguir identificar as palavras que têm essas letras mudas. Quando nós tivermos uma palavra que tenha a letra K, e logo após essa letra K, nós temos a letra N, a letra K na palavra vai ser uma silent letter. Então, nós não iremos pronunciar a letra K. Como, por exemplo, knee, no, knife, knock. Uma outra letra, que seria uma letra muda, quando nós tivermos uma palavra que tenha a letra W, e logo após a letra W tiver a letra R, essa letra W vai ser uma silent letter. Nós não iremos pronunciar a letra W na palavra. Como, por exemplo, right, wrist, wrong, rap. A letra P também será uma letra muda, quando ela estiver numa palavra que vier antes da letra S. Psalm. Psychic. Psychology. Psychiatry. E a última regrinha que você pode pensar, aí na hora de pensar nas letras que não serão pronunciadas nas palavras, vai ser a letra T. Então, numa palavra, quando ela tiver a letra T e ela vier depois da letra S, essa letra T também será uma letra que nós não iremos pronunciar na palavra. Como, por exemplo, as palavras, Christmas e listen. Presta atenção no pronúncia. Christmas. Listen. Vamos praticar com as seguintes palavras. Debt. Debt. Doubt. Doubt. Wednesday. Wednesday. Foreign. Foreign. Night. Night. Whistle. Whistle. Answer. Answer. Sword. Sword. Island. Island. Então é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês gostaram desse vídeo. Nós vamos deixar aqui também, na descrição do vídeo, informações. Se você está procurando um curso de inglês, que nós recomendamos, que é muito em conta e que vale a pena investir o seu dinheiro, nós vamos deixar aqui, como nós já falamos em vídeos anteriores, nós vamos deixar dicas de livros, de cursos que nós recomendamos. Tem no nosso site também, tem lá também dicas de livros que você pode adquirir, que irão te ajudar a melhorar o seu inglês, a aprender mais vocabulário. E é isso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Deixe aqui as suas sugestões e é isso. Tchau! Tchau! Então, quando vocês terminarem desse vídeo, procuram... De assistir esse vídeo. Quando vocês de assistir... Quando vocês terminarem de assistir... Quando vocês terminarem de desistir... Assistir. Quando vocês terminarem de desistir... Assistir. As letras mudas e também... Hello, Jujuba. Hello, Jujuba. Definitivamente não é um gato silencioso.